Fora da memória Uma recompensa O presente para você Você que não pensa O que foi e o que será O que foi e o que viria Fora da memória Tem uma regalia Para quando você acorda Todo dia Fora da memória Tem uma fantasia Para você encontrar Todo dia Esquecer, esquecer, esquecer Esquecer, esquecer, esquecer Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.